Então pessoal, pra essa receitinha eu já piquei aqui meio tomate, cortei também em rodelinhas 4 salsichas e agora eu vou quebrar aqui nessa vasilhinha 3 ovos. Eu tinha dois ovos caipira e um de granja, mas não tem problema, você usa o que você tiver em casa, tá? Vou colocar um pouquinho de sal aí nesses ovos e bater com o garfo mesmo. Coloca também um pouquinho de chimichurro e você pode colocar o temperinho que você quiser. Depois que eu bati bem pessoal, eu vou vir com uma colher de farinha de trigo e também vou misturar bem. Em uma frigideira, coloco um pouquinho de azeite, tá? Uma frigideira fora do fogo, espalho bem aí com o pincel e vou colocar as rodelinhas de salsicha bem arrumadinhas. Tchau, tchau. Agora gente, que já arrumei as salsichas aí, eu ligo o fogo, deixo esquentar um pouquinho e já vem com aquela misturinha que a gente fez com os ovos, o trigo. Venho com os pedacinhos de tomate por cima e um pouquinho de cheiro verde. Vou tampar pra abafar e cozinhar bem isso aí, né? Assar na verdade. De vez em quando eu vou mexendo, gente, pra ver como é que tá, né? Pra não grudar no fundo. Vou fazendo uns furinhos assim com a espátula no meio. Tampo novamente. Agora pessoal, eu resolvi virar pra assar do outro lado, então eu viro em cima de um prato assim, ó. E depois coloco na frigideira novamente. Ela quebra um pouquinho, não tem jeito, mas não tem problema. Agora é só deixar assar do outro lado. E tá pronto, gente. Olha só que lindo que fica e muito saboroso, gente. Façam aí que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Beijo e tchau, tchau.